Ele é o nosso mantenedor e o nosso provedor Que você dê chance a Ele de estar em seu coração todos os dias Silêncio invade o céu O universo ali contempla O cenário de uma cruz Os anjos mal conseguem crer Que o próprio Deus fez-se homem pra morrer E se humilhou como um de nós Sua glória recusou Se esvaziou calado ali Como um servo inocente Ele se entregou Sua morte é minha vida Por seu sangue tenho libertação Jamais saberei o preço dos pecados que pagou És o único Deus, meu Salvador Na cruz que estava ali O Cordeiro sem pecados Me substituiu E sobre si A culpa e o mal do mundo que o recusou Ele perdoou Seu amor foi maior E sem limites Me comprou Me comprou com sua vitória O único Deus, meu Salvador Minha vida eu te entrego E em suas mãos Segura pra seguir Todo mal já venceu Não mais condenação Não mais condenação Vida eterna eu encontro Nesta cruz Sua morte é minha vida Sua morte é minha vida O seu sangue Eu tenho libertação Jamais saberei o preço dos pecados que pagou És o único Deus, meu Salvador Amém